Auto da Feira, de Gil Vicente, Audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. A obra seguinte é chamada Auto da Feira. Foi representada ao muito excelente príncipe El Rey Dom João, o terceiro em Portugal deste nome, na sua nobre e sempre leal cidade de Lisboa, às matinas do Natal, na Era do Senhor de 1527. Figuras. Mercúrio, Tempo, Serafim, Diabo, Roma, Amâncio Vaz, Diniz Lourenço, Brancanês, Marta Dias, Justina, Leonardo, Teodora, Moneca, Giralda, Juliana, Tesaura, Merenciana, Duroteia, Gilberto, Nabor, Dionísio, Vicente, Mateus. Entra primeiramente Mercúrio, e posto em seu assento, diz, Mercúrio, pera que me conheçais, e entendais meus partidos, todos quantos aqui estais, afinais bem os sentidos, mais que nunca, muito mais. Eu sou estrela do céu, e depois vos direi qual, e que me cadascendeu, e a que, e todo a ele que me a me aconteceu. E porque a astronomia, anda agora muito maneira, mal sabida e lisonjeira, eu, a honra deste dia, vos direi a verdadeira. Muitos presumem saber as, operações dos céus, e que morte hão de morrer, e o que há de acontecer, aos anjos e a Deus, e ao mundo e ao diabo. E que o sabem têm por fé, e eles todos encado, terão um cão polo rado, e não sabem cujo é. E cada um sabe o que monta nas estrelas que olhou, e ao moço que mandou, não lhe sabe tomar conta, dum vintém que lhe entregou. Porém, quero vos pregar, sem mentiras nem cautelas, o que percurso de estrelas se poderá adivinhar, pois no céu nasce com elas. E se Francisco de Melo, que sabe ciência avondo, diz que o céu é redondo, e o sol sobre amarelo, diz verdade, não lhe escondo. Que se o céu for a quadrado, não for a redondo, Senhor. E se o sol for azulado, da azul for a sua cor e não for a ácido dourado. E porque está governado, per seus cursos naturais, neste mundo onde morais, nenhum homem aleijado, se for manco e corcovado, não corre por isso mais. E assim os corpos celestes, vos trazem tão, compassados, que todos, quantos nascestes, se nascestes e crescestes, primeiro fostes gerados. E que fazem os poderes, dos sinos resplandecentes. Que fazem que todas as gentes, ou são homens ou mulheres, ou crianças inocentes. E porque Saturno a nenhum, influi vida contínua, a morte de cada um, é aquela de que se fina, e não doutro mal nenhum. Outro sim o terremoto, que às vezes causa perigo, faz fazer ao morto voto, de não golir mais consigo, cantar de seu próprio moto. E a claridade incendida dos, raios piramidais, causa sempre nesta vida, que quando a vista é perdida, os olhos são por demais. E que mais queres saber, desses temporais e disso, se não o que, se quer chover, está o céu pera isso, e a terra pera receber? A lua tem este jeito, vê que clérigos e frades, já não tem ao céu respeito, mingo-lhes as santidades, e cresce-lhes o proveito. Et quantum ad stellamars, os pecrum belli, et venus, regina a música é, secundum joanês monteregio, Mars, planeta dos soldados, faz nas guerras conteúdas, em que os reis são ocupados, que morrem de homens, barbados mais que mulheres barbudas. E quando Vênus deplina, e retrogada em seu cargo, não se paga o desembargo, no dia que zelha assina, mas antes por tempo largo. Et quantum ad taurus ethares, câncer capricórnio expositos em enfermamento coeli, e quanto ao touro e carneiro, são tão maus da ver agora que quando os põe no madeiro, chama o povo ao carniceiro, senhor, que os barretes fora. Depois do povo agravado, que jamais fazer não pode, invoca o signo do bode, capricórnio chamado, porque libra não lhe acode. E se este não o has tomado, nem touro, carneiro o asse, vai-te ao sino do pescado, chamado piscis em latim, e serás remediado, e se piscis não tem ensejo, porque pode não o haver, vai-te ao signo do cranguejo, signum câncer, ribatejo, que está ali a quem o quer. Secundur Mirabilia Júpiter Rex Regum, Dominus Dominantium. Júpiter, rei das estrelas, deus das pedras preciosas, muito mais precioso com elas, pintor de todas as rosas, rosa mais fermosa delas, é tão alto seu reinado, influência e senhoria, que faz percurso ordenado, que tanto vale um cruzado, de noite como de dia. E faz que o anal veleira muito forte, muito segura, que ainda que o mar não queira, e seja de cedro a madeira, não preste sem pregadura. Et quantum addua de sindu nos zodíacos, sequitur declaratio operationem suam. Ao zodíaco acharão, doze moradas palhaças, onde os sinos estão, no inverno e no verão, dando adeus em fim das graças. Escuta aí bem, não durmais, sabereis por conjeituras, que os corpos celestiais, não são menos nem são mais que suas mesmas granduras. E os que se desvelaram, se das estrelas souberam, foi que a estrela que olharam, está onde a puseram, e faz o que lhe mandaram. E cuidam que o ursa maior, ursa menor o dragão, e lepus, que tem paixão, porque um corregidor manda, enforcar um ladrão. Não, porque as constelações, não alcançam mais poderes, que fazer que os ladrões, sejam filhos de mulheres, e os mesmos pais varões. E aqui quero acabar. E pois vos disse até que o que se pode alcançar, quero vos dizer de mim, e o que venho buscar. Eu sou Mercúrio, Senhor, de muitas sabedorias, e das moedas reitor, e Deus das mercadorias, nestas tenho meu vigor. Todos tratos e contratos, vales, preços, avenças, carestias e baratos, ministro suas pertenças, até as compras dos sapatos. E porquanto nunca vi na corte de Portugal feira em dia de Natal, ordeno-o a feira que pera todos em geral. Faço o mercador maior, ao tempo, que aqui vem, e asse o ei por bem. E não falte o comprador. Porque o tempo tudo tem. Entre o tempo, e arma o atenda com muitas coisas e diz, tempo, em nome daquele que rege nas praças d'Anversi Medina as feiras que tem, começa-se a feira chamada das graças, a honra da virgem parida em Belém. Quem quiser feirar, venha trocar, que eu não hei de vender, todas virtudes que houver em mistério nesta minha, tendas podem achar, a troco de cousas que hão de trazer. Todos remédios, especialmente, contra fortunas ou adversidades aqui se vendem na tenda presente. Conselhos, maduros de sãs qualidades aqui se acharão. A mercadorias da mora, a razão, justiça e verdade, a paz desejada, porque a cristandade é toda gastada só em serviço da opinião. Aqui achareis o temor de Deus, que é já perdido em todos os estados. Aqui achareis as chaves dos céus, muito bem guarnecidas em cordões dourados. E mais achareis soma de contas, todas de contar com poucos e poucos aves de lograr as feiras mundanas. E mais contareis as contas sem, conto com estão por contar. E porque as virtudes, Senhor Deus, te digo, se foram perdendo de dias em dias, com a vontade que deste homem se as memória o teu anjo que ande comigo, Senhor, porque temozer, esta feira de maus compradores. Porque agora os mais sabedores fazem as compras na feira do demo, e os mesmos diabos são seus corretores. Entra um serafim enviado por Deus à petição do tempo, e diz. Serafim a feira, a feira é igrejas, mosteiros, pastores das almas, papas adormidos. Comprai equipanos, mudai os vestidos, buscai as samarras dos outros primeiros, os antecessores. Feiraí o carão que trazeis dourado. O Presidente do Crucificado, lembrai-vos da vida dos santos pastores do tempo passado. O Príncipes Altos, Império Facundo, guardai-vos da ira do Senhor dos Céus. Comprai grande soma do temor de Deus na feira da Virgem, Senhora do Mundo, exemplo da paz, pastora dos anjos, luz das estrelas. A feira da Virgem, donas e donzelas, porque este mercador sabe que aqui traz as coisas mais belas. Entra um diabo com o atendinho adiante de si, como bofalinheiro, e diz. Diabo eu bem me posso gavar, e cada vez que quiser, que na feira onde eu entrar sempre tenho que vender, e acho quem me comprar. E mais, vendo muito bem, porque sei bem o que entendo, e de tudo quanto vendo não pago-sis a ninguém, por tratos que ande fazendo. Quero me fazer a vela nesta Santa Feira Nova. Verei os que vêm a ela, e mais verei quem mestorva de ser eu o maior dela. Tempo és tu também mercador, que a tal feira tu ofereces. Diabo eu não sei se me conheces. Tempo falando com salvanor, tu diabo me pareces. Diabo falando com salvos, rabos ainda que me tens por vil, acharás homens sem mil honrados, que são diabos, que eu não tenho nem seito, e bem honrados te digo, e homens de muita renda, que tem dívida comigo. Pois não me tolhas a venda, que não hei nada contigo. Tempo ao serafim, tempo senhor, em toda maneira, acudia a este ladrão, que há de denar a feira. Diabo ladrão? Pois age, eu perdão se vos meterem canseira. Olhai cá, anjo de bem, eu, como cousa perdida, nunca me tolhe ninguém que não ganhe minha vida, como quem vida não tem. Vendo dessa marmelada, e, às vezes grãos torrados, isto não releva nada, e em todos os mercados entra, a minha quinta alada. Serafim muito bem sabemos, nós que vendes tu cousas vis. Diabo primeiro há de homens ruins, mais mil vezes que não boas, como vos muito bem sentis. E estes hão de comprar, disto que trago a vender, que são artes de enganar, e cousas pera esquecer, o que deviam lembrar. Que os sages mercador há de levar ao mercado o que lhe compram melhor, porque há ruim comprador levar-lhe ruim borcado. E mais as boas pessoas são todas pobres a eito, e eu por este respeito nunca trato em cousas boas, porque não trazem proveito. Toda a glória de viver, das gentes é ter dinheiro, e quem muito quiser ter cumpre-lhe de ser primeiro o mais ruim que puder. E pois são desta maneira os contratos dos mortais, não me lanceis-vos da feira onde eu hei de vender mais que todos a derradeira. Serafim venderás muito perigo, que tens nas trevas escuras. Diabo eu vendo perfumaduras, que, pondo-as no imbigo, se salvam as criaturas. Às vezes vendo virotes, e trago d'Andalusia, naipes com que os sacerdotes, a reneguem cada dia, e joguem até os pilotes. Serafim não venderás-to aqui isso, que esta feira é dos céus. Vai lá vender ao abisso, logo, da parte de Deus. Diabo Senhor, apelo eu disso. Se eu fosse tão mau rapaz, que fizesse força a alguém, era isso muito bem. Mas cada um veja o que faz, porque eu não forço ninguém. Se me vem comprar qualquer, clérigo, ou leigo, ou frade, falsas manhas de viver, muito por sua vontade, Senhor, que lhe hei de fazer? E se o que quer disparar mistérico crisia, e com ela quer caçar, tendo eu tanto em perfia, por que lhe hei de negar? E se o adocifreira, vem a feira, por comprar um guento, com que vou do convento, Senhor, ainda que eu não queira, lhe hei de dar aviamento. Mercúrio alto, tempo, aparelhar, por que Roma vem a feira? Diabo quero me o consertar, por que lhe sei a maneira, de seu vender e comprar. Entra Roma, cantando. Roma sobre me armavam guerra, ver quero quem a me leva. Três amigos que eu havia, sobre me armam por fia, ver quero quem a me leva. Fala, vejamos se nesta feira, que, Mercúrio aqui faz, acharei a, vender paz, que me livre da canseira em que a fortuna me traz. Se os meus me desbaratam, o meu socorro onde está? Se os cristãos mesmos me matam, a vida quem me dará, que todos me desacatam? Pois se eu aqui não achar a paz firme e de verdade na Santa Feira comprar, canta-me e dá-me a vontade que mourisco hei de falar. Diabo senhora, se vos prover, eu vos darei bom recado. Roma não parece estuasado pera trazer a vender o que eu trago no cuidado. Não julgueis-vos pola cor, por quem a ele vai o engano, cá dizem que sob mal pano está o bom bebedor, nem vos digais mal do ano. Eu venho à feira direita a comprar paz, verdade e fé. Diabo a verdade pera que? Coisa que não aproveita, e aborrece, pera que é? Não trazeis bons fundamentos, pera o que há vez mister, e a segundo são os tempos, assim não de ser ostentos, pera saber desviver. E pois agora a verdade chamam Maria Peçonha, e parvoí-se a vergonha, e aviso a ruindade. Peitaí a quem vô la ponha, a ruindade digo eu, e aconselho-vos muito bem, porque a quem bondade tem, nunca o mundo será seu, e mil canseiras lhe vem. Vender-vos-ei nesta, feira mentiras vinte a três mil, todas de nova maneira, cada o tão súbito, que não vivais em canseira. Mentiras peras senhores, mentiras peras senhoras, mentiras peros amores, mentiras, que a todas as horas vos nasçam delas favores. E como formos a vindos nós, preços disto que digo, vender-vos-ei como amigo, muitos enganos e infindos, que aqui trago comigo. Roma tudo isso tu vendias, e tudo isso feirei, tanto, que ainda venderei, e outras sujas mercâncias, que por meu mal te comprei. Porque a troco do amor, de Deus, te comprei mentira, e a troco do temor, que tinha da sua ira, me deste o seu desamor, e a troco da fama minhas santas prosperidades, me deste mil torpidades, e quantas virtudes tinha, te troquei polas maldades. E pois já sei o teu jeito, quero ir ver que vai cá. Diabo as cousas que, vendem lá são de bem pouco proveito a quem quer que as comprará. Vai-se Roma o tempo é, Mercúrio diz Roma, Roma tão honrados mercadores não podem leixar de ter cousas de grandes primoréis, e quanto eu houver mistério, deveis-vos de ter, senhores. Será fim sinal é de boa, feira virem a elas donas tais, e pois vos sois a primeira, queremos ver que feirais, segundo vossa maneira. Cá, se vos a paz queres senhora, sereis servida, e logo a levareis, a troco de santa vida, mas não sei se atraseis. Porque, senhora eu me fundo, que quem tem guerra com, Deus, não pode ter paz e o mundo, porque tudo vem dos céus, daquele poder profundo. Roma a troco das estações, não fareis algum partido, e a troco dos perdões, que é tesouro concedido, pera quaisquer remissões. Ó, vendei-me a paz dos céus, pois tenho poder na terra. Será fim senhora, a quem, Deus dá a guerra, grande guerra faz a Deus, que é certo que Deus não erra. Vede-vos que lhe fazês, vede como estimais, vede bem se o temês, atenta aí com quem lhe dais, que temo que caíres. Roma a se que a paz, não se dá troco de jubileus. Mercúrio ó Roma, sempre vilá que matas picados cá, e leixas viver os teus. Tu não te corras de mim, mas com teu poder facundo, assoves a todo mundo, e não te lembras de ti, nem vês que te vas ao fundo. Roma ó Mercúrio, valei-me hora, que vejo maus aparelhos. Mercúrio dali, tempo, a essa senhora o cofre de meus conselhos, e podes-te ir muito embora. Um espelho aí acharás, que foi da Virgem Sagrada, qual ele te tocarás, porque vives mal tocada, e não sentes como estás. E acharás a maneira como, emendes a vida, e não digas mal da feira, porque tu serás perdida, se não mudas a carreira. Não culpes aos reis do mundo, que tudo te vem de cima, pelo que fazes cá em fundo, que, ofendendo a causa-prima, se resulta o mal segundo. E também o digo a você a qualquer meu amigo, quem não quer guerra consigo, tenha sempre paz com Deus, e não temerá perigo. Diabo prepósito freiçoeiro, diz lá o exemplo velho, dá-me tua mi dinheiro, e dá-o demo o conselho. Depois de ir da Roma, entram dois lavradores, um pernome Amâncio Vaz e outro Diniz Lourenço, e diz Amâncio Vaz, Amâncio Vaz compadre, Vaz tua feira. Diniz Lourenço a feira, compadre. Amâncio Vazaz, ora vamos eu e te ao longo desta ribeira. Diniz Lourenço Bofá, vamos. Amâncio Vaz, fogo bem, de te vir aqui achar. Diniz Lourenço Vaz, tu lá buscar alguém, ou esperas de comprar. Amâncio Vaz, isso te quero contar, iremos patorneando, e ir também aguardando polas moças do lugar. Compadre, em a mulher, é muito destemperada, e agora, se Deus quiser, faço conta de a vender, e dá-la aí por quase nada. Cua quando casei com ela, diziam-me, é tega é. E eu cuidei pô-la a boa fé, que mais cedo morresse ela, e ela anda ainda em pé. E porque era é tega assim, foi o que mãe me danou, a vonda cu ela engordou, e fez-me é tega a mim. Diniz Lourenço tens boa mulher de teu, não sei que tuás, amigo. Amâncio Vaz, se ela casara contigo, renegaras tu com eu, e disseras o que eu digo. Diniz Lourenço, pois, compadre, canta a minha, é tão mole e desatada, que nunca dá peneirada, que não derrame a farinha. E não põe cousa a guardar, que a top quando a cata, e por mais que o homem se mata, de birra não quer falar. Traz duas pulga andará três dias, e oito, e dez, sem lhe lembrar o que fez, nem tão pouco o que fará. Pera que tei de falar. Quando ontem cheguei do mato, pôs-o em guia assar, e crua leixou levar, por não dizer sapé um gato. Quanta mansa, mansa é ela, dei-me logo conta disso. Amâncio Vaz, juro teu que mais, vale isso cinquenta vezes, cuela. A minha te diga eu, que se avices assanhada, parece demoninhada, ante São Bertolameu. Diniz Lourenço já sequer terá esprito, mas renega da mulher que o tempo do mistério não é cabra nem cabrito. Amâncio Vaz a minha adinha, eu, em guarda pera bem da minha prol, cuidando que era o Renal, e tornou-se me bombarda. Fogue a tu que exoutra tenhas, porque a minha é tal perigo, que por nada que lhe digo, logo me salta nas gerenhas. Então tanto punho seco, me chimpa nestes focinhos, eu chamo polos vizinhos, e ela nego dar-me encheco. Diniz Lourenço isso é de coraçuda, não cores de a vender, quis alguém te mal fizer, já sequer tens quem te acuda. Mas a minha é tão cortês, que se viesse ora a mão que me espancasse um rascão, não diria, mal fazês. Mas antes se assentaria, a olhar como eu bradava. Todavia a mulher brava, e, compadre, a cu eu queria. Amâncio vaspar Deus. Tanto me farás que feira minha contigo. Diniz Lourenço se queres feirar, comigo, vejamos que me darás. Amâncio vasmas antes, mas de tornar, pois te dou mulher tão forte, que te castigue de sorte que não ouses de falar, nem no mato nem na corte. Outro bem terás com ela, quando vieres da arada, comerás sardinha assada, porco ela a gente a panela. Então já é-me, para Deus, se, diz que lhe dói a moleira. Diniz Lourenço eu faria per maneira, que esperasse ela por mim. Amâncio vasque lhe havias de fazer. Diniz Lourenço, Amâncio vasque, eu o sei bem. Amâncio vasque, Diniz, Lourenço, em lasca vem. Vamo-nos nós esconder, vejamos que vem catar, cu elas ambas vem a feira. Mete-te nessa silveira, cuida aqui e despreitar. Vem Brancanes a brava, e Marta Dias a mansa, e vem dizendo a brava, Brancanes pois casei uma hora, e nela, e com tal marido, prima, comprarei caua gâmela, para obter debaixo dela, e um grão penedo em cima. Porque vai-se-me as figueiras, e come verde e maduro, e quantas uvas penduro, jeita nas gorgomileiras, parece negro monturo. Vai-se-mas a mexeiras antes, que sejam maduras, ele quebra, as cerejeiras, ele vem de más parreiras, e não sei o que faz das uvas. Ele não vai à lavrada, ele todo dia come, ele toda noite dorme, ele não faz nunca nada, e sempre me diz que há fome. Jesus, Jesus, posso te dizer jurar e três jurar, e provar e reprovar, andar e revolver, que é melhor pera beber, que não pera maridar. O demo que o fez marido, que é assim seco como é beber, a torre da Sé. Então arma um arruído ácido debaixo do pé. Marta Dias, pois bom o homem parece ele. Diniz Lourenço, aquela é a minha frouxa. Marta Dias deu tele a fraldinha roxa. Brancanês, melhor lhe esfolio a pele. Que homem aí da puxa. Ó diabo que o dou, que o leve em fatiota, e o ladrão que me gabou, e o frade que me casou e ainda o veja na picota. E rogo a Virgem da Estrela, e a Santa Gerjalim, e óis choros de Madanela e a Asninha de Belém, que o veja ir à vela terra de onde nunca vem. Diniz Lourenço, compadre, não mais sofrer, sai de lá desse silvado. Amante o vasper, eu ser arrepilado. Não havia eu mais mistério. Diniz Lourenço, e não nás tu de vender. Amante o vasco, dizes que a queres feirar. Diniz Lourenço, não cola se me tomar leixar má quando quiser. Mas dêmo-las a maestreia, e voto que nos tornemos, e depois tornaremos com as cachoupas da aldeia, então se esconcertaremos. Amante o vasco, isso me parece a Reni muito melhor que eu ir lá. Ó, que couces que me dá, quando me colhe sob si. Diniz Lourenço canta que ela se dará. Diabo Mulheres, vos que quereis? Nesta feira que buscais? Marta Dias querem-la ver, no mais. Pera ver em que tratais, e as cousas que vendês. Tendes-vos aqui anéis? Diabo quejandos. De que feição? Marta Dias Dums que fazem de latão. Diabo peras mãos, ou peros pés. Marta Dias não, Jesus, nome de Jesus, Deus e homem verdadeiro. Foge o Diabo e Marta Dias diz. Marta Dias nunca eu vi bofalinheiro tão prestes tomar o mu. Brancanês mana, creto que, como Jesus é Jesus, era este o Diabo inteiro. Brancanês não é ele pau de boa lenha, nem lenha de bom madeiro. Marta Dias bofá, nunca ele cá venha. Brancanês viagem de Jão Moleiro, que foi pola cauda zenha. Marta Dias espasmada estou eu de Deus fazer o Demo marchante. Mana, daqui por diante não caminhemos nós sós. Brancanês se eu soubera quem ele era, fizera-lhe bom partido, que me levaram o marido, e quanto tenho lidera, e o toucado e o vestido. Inda que mais não levara desta feira, em extremo. Me alegrara e descansara, se vira levar o Demo, e que nunca mais tornara. Porque, inda que era Diabo, fizera serviço a Deus, e a minha mercê encado, e vieram-me dos céus, como vem Afro ou Nabó. Vão-se ao tempo e diz Marta Dias. Marta Dias dizei, senhores de bem, nesta tenda, que vendeis? Será fim nesta tenda tudo tem. Vede-vos o que quereis, que tudo se fará bem. Consciência que ireis comprar. De que vistais vossa alma? Marta Dias tem de sombreiros de palma muito bons per a cegar, e tapados per a calma. Será fim consciência digo eu, que vos leve ao paraíso. Brancanês não sabemos nós com isso, da eu a deixo por seu, que já não é tempo disso. Marta Dias tendes-vos aqui Burel, do pardo de Lameirinha. Brancanês eu queria o apucarinha pequenina per a mel. Será fim nesta feira é chamada das virtudes em seus tratos. Marta Dias das virtudes. E há que patos. Brancanês querês feirar a cevada quatro pares de sapatos. Será fim ó, piedoso Deus eterno. Não comprareis pelos céus um pouco da amor de Deus que vos livre do inferno. Brancanês isso é falar per pincel. Será fim nesta feira não se fez para as coisas que querês. Brancanês pois canta essas que vendês, daqui afirmo outra vez que nunca as venderês. porque neste siglo em fundo todos somos negligentes. Foi ar que deu polas gentes, foi ar que deu polo ao mundo de que as almas são doentes. E se ande corrigir quando for todo danado, muito cedo se há de ver que já ele não pode ser mais torto nem aleijado. Vamo-nos, Marta, a carreira que as moças do lugar virão cá fazer a feira que estes não sabem ganhar, nem tem coisa que homem queira. Marta Dias eu não vejo aqui cantar nem gaita nem tamboril e outros folgares mil que nas feiras só ainda estar e mais feira de natal e mais de nossa senhora e estar todo Portugal. Branca Alves se eu soubera que era tal não estiver eu cá agora. Vem a feira nove moças dos montes e três mansegos todas com cestos nas cabeças cobertos cantando e como chegam se assentam por ordem a vender e disse-lhe o serafim serafim pois vim desvender a feira sabei que é feira dos céus por tal vendei de maneira que não ofendais a deus roubando a gente estrangeira tesoura responde lhe leonarda justina ou juliana juliana mas responda lhe giralda tesoura ou merenciana lhe teodora porque creio que a te creia tesoura responda lhe duroteia pois que mora junto com juiz da aldeia duroteia moneca responderá que falou já com senhor moneca responde lhe tu nabor contigo os entenderá ou denísio ou julberto qualquer de vos outros três e não vos embarasseis ou torveis porque é certo que bem vos entenderês julberto estas cachoupas era négua folgar e trazem de merendar nestes cestos que tem mas pois quanto ao que entendo sóis sâmica anjo de deus quando partistes dos céus que ficava ele fazendo serafim ficava vendo o seu gado julberto santa maria gado alá ó jesu como o terá o senhor gordo e guardado e alá boas ladeiras como na serra de estrela serafim se julberto e a virgem que faz ela serafim a virgem olha as cordeiras e as cordeiras a ela julberto e os santos de saúde todos adeus louvores serafim se julberto e que léguas haverá daqui a porta do paraíso onde são pedro está na borlá vem ao redor das vinhas compradores a comprar sâmica ovos e galinhas duroteia não liei de vender as minhas que a estrago pera dar vendou os compradores um pernome vicente e outro mateus e diz mateus a justina mateus rosa rosa amarelo mana tendes e queijadas justina tem o vosso avô marmelo conhecei lo mateus aqui estão embrilhadas justina está de maior aquedo pela vossa negra vida mateus menina não haja medo vos sois mais engrandecida que branca de figueiredo se trazeis ovos meus olhos não os vendais a ninguém justina andar em burra e ter bem ouvi de oro rasca piolhos azeite no micho em que vem vicente minha vida leonarda traz caça pera vender leonarda vossa vida negra e parda não lhe bastará comer da vaca com da mostarda vicente a mesa de meu senhor irá sem ave de pena leonarda quem e vos sois comprador pois nem grande nem pequena não matou o caçador vicente matais -me vos lheonarda mais vos mata vos o trigo porque não vale a vintém e traz malmixo consigo vicente vos fazeis de me rascão lheonarda passão vos fizestes vós porém bem nos vimos nós guardar bois no alqueidão mateus que vim desvender a feira teodora alma minha minha alma minha canseira trazei alguma galinha teodora são vossa alma galinheira que prestes pera quem vos pôs no passo mateus senhora eu vos faço que vos agastais tão prestes dizei-me vós teodora trazeis vos tal coisa e tal deste jeito muito embora mas lá desse outro metal não falam a lavradora vicente senhora moneca trazeis algum cabrito recente moneca não bofé senhor vicente quiser a hora trazer três de que vos foreis contente vicente juro a santa cruz de palha coei de ver o que aqui está moneca não revolvais aramá que não trago nem galha vicente não me façais descortês nem queirais ser tão garrida moneca por pô pô vós que que saia má saída matth giralda eu achar vos e dous pares de passar ir giralda irei por eles aos ninos então se os venderei comereis vos estorninos matth respondeis como mulher muito de sua vontade giralda pois digo vô a verdade passar os ei de vender olhai aquela piedade vicente senhora minha juliana peço vos que me faleis discreta palenciana e dizem-me que vendês juliana vendo favas de viana vicente tendes alguns laparinos juliana sim de porca vicente nem coelhos juliana queres comprar dous francelhos pera caçar des ratinhos juliana quero polos evangelhos mateus vós tesoura minha estrela não viriais caivrão tesoura pois se vossa estrela vos irela como aquilo é de rascão mateus mas como isso é de donzela porém vá já como vai e casemo nos senhora tesoura pois casai cole casai casar uma hora meu ai casar uma hora mateus porém trazeis algum pato tesoura e quanto dareis por ele e ele revolve o fato olho mal se meta nele mateus não trazeis vos o cu eu cato vicente merenciana deve ter neste sexto algum cabrito não há vez de revolver merenciana se não para deus que degrito tamanho que há vez de ver vicente eu hei de ver que trazês merenciana se vos no sexto bu lic vicente senhora que me fareis merenciana amores de vosso avô o da ilha dos açores andar a amar-vos só matheus vamo-nos daqui vicente vicente bofá vamos matheus nunca vi tal feira vicente vamos comprar a ribeira que anda lá a coisa mais quente vão-se os compradores e diz o serafim as moças serafim vos outras queres comprar das virtudes senhor não serafim saibamos por que rezão duroteia porque no nosso lugar não dão por virtudes pão nem casar não vejo por virtudes a ninguém quem tiver muito de seu e tão bons olhos com eu sem isso casará bem serafim pois porque viestes hora cansar a feira de pé teodora porque nos dizem que é feira de nossa senhora e vedes aqui porque e as graças que dizes que tendes aqui na praça se vos outros as vendês a virgem as dá de graça aos bons como sabeis e porque graça e alegria amadro da consolação deu ao mundo neste dia nós vimos com devoção a cantar lua folia e pois que já descansamos assim boa maneira moças assim como estamos demos fim a esta feira primeiro que nos partamos levantam se todas e ordenadas em folia cantaram a cantiga seguinte com que se despediram cantiga e coro blanca está escolorada virgem sagrada em belém vila do amor da rosa nasceu a flor virgem sagrada e coro em belém vila do amor nasceu a rosa do rosal virgem sagrada e coro da rosa nasceu a flor pera nosso salvador virgem sagrada e coro nasceu a rosa do rosal deus e homem natural virgem sagrada gratias agamos domino de um astro